Fiscalização financeira e orçamentária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa. Projeto de lei 878-2023, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a prestar contra garantia a união em face das garantias por eram oferecidas na operação de crédito externo a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. junto ao New Develop Bank. Autoria, Governador Romel Zema. Relatoria, Deputado Zé Guilherme. De autoria do Governador do Estado encaminhada a esta Casa por meio da mensagem 35-2023, o projeto de lei e análise autoriza o Poder Executivo a prestar contra garantia a união em face das garantias por era oferecidas nas operações de crédito externo a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais junto ao New Development Bank. Aprovado em primeiro turno na forma original, uma proporção retorna a esse ao colegiado para dele receber e parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º, ambos do regimento interno. A proposição e análise autoriza o Poder Executivo a prestar contra garantia a união em face das garantias por era oferecidas nas operações de crédito externo em moeda estrangeira a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. BDMG com New Development Bank, até o valor de 200 milhões de dólares americanos, tal operação destina-se ao programa de financiamento à infraestrutura e desenvolvimento sustentável do Estado de Minas Gerais e a contra garantia será constituída pela Receita Tributária do Estado e pela parceria, parcela da Receita Tributária do União e a repartida ao Estado. Na mensagem que encaminhou o projeto, o governador destacou a autorização legislativa para a prestação de contra garantia, a exigência federal para a captação de recursos externos. Observou que o mencionado programa de financiamento do BDMG é direcionado para setores de transporte, mobilidade urbana, saneamento básico, energia renovável e eficiência energética. Inovação, além de outros vinculados aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Segundo o autor, a espera-se que essa operação possibilite a criação de mais de 24 mil novos empregos e um montante de investimentos na ordem de 2 bilhões de reais até 2026. O governador enfatizou também que o BDMG é uma instituição financeira sólida que já captou mais de 300 milhões de dólares americanos nos últimos quatro anos, sem inadimplência no pagamento do serviço da dívida. Ademais, segundo ele, o BDMG recebeu o prêmio Banco do Ano 2022 pela Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento. Durante a tramitação em primeiro turno, o projeto foi aprovado da forma original. Em segundo turno, naquele que compete a esta comissão analisar, mantemos o entendimento firmado anteriormente no sentido de que o projeto de lei não cria despesas para o erário, uma vez que trata da concessão e da cronta-garantia da União, o que garantirá a operação de crédito externo do BDMG. A este respeito, a LRF condicionou a garantia ao oferecimento de cronta-garantia e a adimplência da entidade em pleitear relativamente às suas obrigações perante o garantidor e as entidades por eles controladas. A mesma lei ainda autoriza a vinculação de receitas tributárias e aquelas provenientes de transferências constitucionais como contra-garantia exigida pela União e entes subnacionais. Tendo em vista a situação apresentada, não vislumbramos empecilhos ao prosseguimento da proposição, razão pela qual entendemos que ela merece prosperar nesta casa. Diante do esforço, opinamos pela aprovação do projeto de lei 878-2023 em segundo turno na forma original. Em discussão, aparecer? Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Rodrigo. Senhor presidente, deputado Zé Guilherme. Primeiramente, é uma honra poder estar participando aqui da FFO e falar um pouquinho dessa questão da busca de recursos externos para fomentar a economia do Estado de Minas Gerais. E eu quero dar um testemunho aqui, no momento que eu estive como prefeito do município de Andradas, o quanto que esse crédito do BDMG faz a diferença na gestão. A gestão pública municipal é sempre muito apertada no dia a dia, a manutenção, o custo da folha e os investimentos ficam prejudicados. Então, quando há a possibilidade de uma linha de crédito e a captação desse recurso há uns juros justos, o município consegue realizar obras de infraestrutura. Durante a minha gestão como prefeito, eu fiz uso por duas ocasiões de crédito do BDMG e, graças a isso, nós conseguimos deixar duas avenidas implementadas no município, renovação de frota com caminhões de lixo novos, com máquinas pesadas novas para garantir o dia a dia do município. Então, a minha fala aqui é mais o sentido de dar um testemunho da importância, parabenizar o governo por esse projeto e dizer que o BDMG, deixar registrado aqui que o BDMG considere a melhor forma possível de fazer esse recurso chegar na mão dos municípios e que também estude a possibilidade de atender os consórcios públicos e as associações micro-regionais para aquisição das usinas de asfalto, essas questões que promovem o desenvolvimento regional. Então, agradeço muito, parabenizo o seu relatório, quero cumprimentar também os dois vereadores aqui da minha cidade, o Antônio Cargillim e o Gustavo, que são vereadores da Câmara Municipal de Andradas, que acompanham esse momento aqui na Comissão de Fiscalização Financeira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Rodrigo. Cumprimentando os vereadores também que hoje nos fazem uma visita. E, deputado Rodrigo, além de ser um empréstimo do BDMG, é a primeira vez que fazem essa captação a juros baixíssimos, um alongamento muito grande dessa dívida e para chegar lá na infraestrutura desses municípios que você bem disse, do qual foi prefeito de uma cidade. E de uma maneira muito importante, os juros no Brasil hoje são 13%, é o juros mais caro do mundo. Então, essa condição, e pelo estudo, impactará em 24 mil empregos diretos para Minas Gerais. É de suma importância. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 3.903-2022, segundo turno. Altera a lei 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. Autor, deputado Zé Guilherme. Relator, deputado João Magalhães. Indaga o relator se está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado João Magalhães. De autoria, deputado Zé Guilherme. A proposição epícola altera a lei 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. O projeto foi aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo número 3 e retorna a essa comissão para receber parecer em segundo turno nos termos do artigo 189 do regimento interno. Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer. Senhor presidente, esse parecer segundo turno é que, ora, apresentamos. Foi aperfeiçoado com a participação dos deputados dessa comissão. E aqui quero agradecer a deputada Macaé, deputado Rodrigo Lopes, deputado Rafael Martins e também deputado Luizinho, que prestaram importantes aperfeiçoamentos a esse projeto. Se houver alguma dúvida, após a apresentação, não faria leitura, que já é do conhecimento da maioria dos deputados. Para o segundo turno, a gente volta, senta e faz os aperfeiçoamentos necessários. Então, presidente, diante do exposto e com as considerações, ora, apresentadas, a nossa conclusão... Boa, aí sumiu. Não está aqui, não. Acho que vocês não pensaram, não. Pelas ações expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.903 de 2022, em segundo do turno, na forma do substitutivo número 1, ao vencido, a seguir redigido. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão, aparecer... Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Rodrigo. Senhor presidente, primeiramente, eu quero cumprimentá-lo pela apresentação desse projeto, projeto de sua autoria, e que houve uma coragem do Parlamento Mineiro de trazer esse assunto à discussão. Eu disse em plenário, na votação do primeiro turno, eu digo aqui hoje, nesta comissão, vou repetir amanhã, sem medo de errar, esse é o projeto de lei mais importante votado nessa legislatura até o momento. Ele trata da questão da redistribuição dos recursos do ICMS no Estado de Minas Gerais, isso ocasionado pela Emenda Constitucional 108, que inseriu os 10% da educação. Então, primeiro, nós tivemos esse parlamento, liderado pelo senhor e através do seu protagonismo, teve a responsabilidade de fazer o ajuste para que esses 10% da educação fosse contemplado dentro dos critérios de distribuição do ICMS. E coube também a esse parlamento, com o projeto de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que veio criar o regulamento da distribuição do ICMS da educação, com a participação ativa do relatório da deputada Macaé Evaristo, dentro da comissão de educação, buscando garantir a possibilidade de todos os municípios de Minas Gerais de participar desses 10% na medida em que promovam a educação de qualidade, seja pela proficiência, seja pela inclusão, seja pelo processo de gestão escolar, seja pelo processo como um todo do atendimento da estrutura da educação do Estado de Minas Gerais. Então, é um projeto que foi gestado e foi tratado com muita responsabilidade. E, embora eu não seja autor e nem esteja nas comissões pelas quais esse projeto passou, como ex-prefeito, como professor que sou, eu fiz questão de acompanhá-lo e eu agradeço muito a oportunidade que o senhor nos deu de poder participar dessa construção. O senhor é o autor, o senhor teve a consideração de um deputado novato poder participar desse processo. Eu sou muito grato. Então, quero externar aqui a minha gratidão, quero falar que o senhor hoje traz um ganho ao esporte do Estado de Minas Gerais, quintuplicando o valor do ICMS esportivo na medida em que o senhor também traz essa reformulação. Nós conseguimos juntos construir e quintuplicar o recurso do turismo para o Estado de Minas Gerais, que é fundamental, que vai fazer com que esse vetor de desenvolvimento econômico se aperfeiçoe e nós temos que registrar o trabalho do deputado Vitório, juntamente com o senhor, juntamente com todos os outros deputados, que traz o ganho para os municípios sede de estabelecimento penitenciário, que muitas vezes tem o ônus de manter a saúde, a educação, os familiares dos presos que se deslocam para aquela localidade. Então, isso com certeza traz mais justiça, faz com que os municípios mais carentes vão ter uma recomposição e, ao mesmo tempo, todos podem ter ganho no ICMS da educação. Então, parabéns com maestria esse projeto que passa pela FFO no segundo turno. Eu não tenho dúvida de que será aprovado por unanimidade amanhã pelo plenário. E, com certeza, repito aqui, é um ganho para os municípios, é um ganho para a educação e é uma responsabilidade desse Parlamento Mineiro de ter a coragem, de ter responsabilidade e de agir justamente garantindo a equidade de todas as regiões de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, deputado. Eu gostaria também de dizer da responsabilidade que foi a condução desse projeto tão importante. Tivemos também a orientação do nosso presidente, deputado Tadeu, o nosso líder de governo, João Magalhães, nosso companheiro deputado Luizinho, deputado Amacaé, que está aqui presente também, e as pessoas que foram envolvidas numa construção do Parlamento Mineiro. Muita conversa, muito diálogo. O deputado Rafael Martins participou de várias reuniões junto com a gente e é isso mesmo, é a responsabilidade do Parlamento Mineiro em defesa do povo de Minas Gerais. Isso é que é o importante. Aqui não teve lado partidário, não teve viés político nenhum, teve sim a procura da melhoria e com muita responsabilidade atender o povo de Minas Gerais. Eu acho que o nosso Parlamento Mineiro sai muito engrandecido desse momento, mostrando a todos que, com diálogo, com parceria e com responsabilidade, a gente atinge os objetivos que o povo de Mineiro tanto espera da gente. E eu passo a presidência para o deputado Rafael Martins para proceder à votação. Em votação, o parecer dos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o projeto de lei de número 3903, barra 2022. Devolvo a palavra ao presidente Zé Guilherme. Obrigado, deputado Rafael. O projeto de lei 3903, barra 2022, primeiro turno, dispõe sobre a instalação de salas de apoio, a amamentação pela administração direta do Poder Executivo, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias e empresas controladas, direto ou indiretamente, das outras providências. Autora, deputada Beatriz Serqueira. Relatora, nomeando a deputada Macaé. Pergunta à relatora se está em condições de emitir o parecer. Sim. Com a palavra, deputada Macaé. O projeto de lei epígrafe, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, dispõe sobre a instalação de salas de apoio à amamentação, pela administração direta do Poder Executivo, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias e empresas controladas, direta ou indiretamente, pelo Estado e da outras providências. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Na sequência, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 2 de sua autoria. Vem agora o projeto a essa comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173, do Regimento Interno, foi anexado à proposição o projeto de lei número 324-2023, que institui o programa Mães na Escola, de autoria da deputada Maria Clara Marra, por tratar de matéria semelhante. De acordo com a proposição, as salas de apoio à amamentação poderão ser instaladas em área apropriada do local de trabalho, com os equipamentos necessários, dotados de assistência adequada e em conformidade com o disposto na norma técnica conjunta SASMS-ANVISA, embasada na resolução RDC-ANVISA, número 171, de 4 de setembro de 2006. Na justificação da proposta, a autora ressalta que durante o expediente é preciso que a mulher tenha à sua disposição um local adequado para a retirada e a armazenagem do leite materno. Além disto, destacou que a aprovação do projeto representará mais um avanço entre as conquistas das servidoras públicas e suas famílias, visto que a sala de amamentação permitirá à mãe trabalhar com a tranquilidade de que seu bebê continuará sendo devidamente amamentado. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição atende aos requisitos de iniciativa e aos pressupostos constitucionais e legais de regência do tema. Contudo, ao observar a sistematização da matéria no ordenamento jurídico, apresentou o substitutivo número 1, que modifica dispositivo da lei número 11.335, de 20 de dezembro de 1993, que dispõe sobre assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva da mulher e do homem. Sobre o projeto de lei número 324-2023, anexado, a Comissão destacou que a elaboração e a execução de programas são atividades administrativas inseridas na competência do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Legislativo adentrar nesta seara. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, por sua vez, considerou a proposição meritória, uma vez que a criação de salas de aleitamento materno reforça a promoção, a proteção e o apoio ao direito das mães de amamentar, considerando a necessária garantia desse direito também às crianças. Porém, com vistas a aprimorar a técnica legislativa e assegurar que a implementação dessas salas ocorra de acordo com as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Ministério da Saúde, apresentou o substitutivo número 2. Sob o projeto de lei número 324-2023, anexado, a Comissão de Mérito destacou que as modificações trazidas pelo substitutivo número 2 contemplam o disposto no projeto anexado, garantindo-se o direito ao aleitamento materno no âmbito da promoção e proteção integral dos direitos da criança sem a invasão das competências do Executivo. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a essa comissão analisar, verificamos que a aprovação do projeto em tela não gera custos ao erário, visto que ele apenas autoriza o Poder Executivo a instalar e manter salas de apoio à amamentação e à armazenagem de leite materno. As mudanças realizadas pelas comissões anteriores aprimoram a proposição e atendem ao escopo do projeto de lei número 324-2023, anexado, razão pela qual consideramos que a matéria deve prosperar nessa casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.990-2022, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Obrigado, deputada Macaé. Em discussão ou parecer, encerra-se a discussão, em votação ou parecer, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião a ser realizada amanhã, às 9h30, para apreciar o PL 1074-2023. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.